turminha então nós vamos ter que botar para quebrar vocês sabem que tem muita coisa para fazer aqui eu tenho que deixar pronto tudo que falta na lataria e todas essas coisas para soldar tem reforço para fazer a parte de baixo não tem nada de solda ainda vou ter que sei lá como deixar lá para poder soldar tudo por baixo sei lá tem até um zandame de construção aí de repente eu monto um zandame aqui e põe lá em cima que eu tenho medo de deixar na empilhadeira nem vai que desaba me mata embaixo né então eu vou fazer o seguinte eu vou tirar essa caixa já vou começar a fazer todos esses remendo aqui de dentro e uma coisa de cada vez e até deixar ela pronta porque é que nem eu falei se der certo esse negócio que tá para acontecer ela vai embora mas só que eu tenho certeza que vai ser poucos dias ela já vai voltar né já tem nossa transformação mas eu tenho que me preparar dando certo não dando certo eu tenho que fazer a única coisa que eu vou me matar de trabalhar porque eu não tenho um prazo curto mas tem que fazer então vamos botar para quebrar então aqui é aquele negócio de sempre né é papelão zoiômetro tesouro e vamos fechar esse canto aqui ó ó vou fechar vou fechar aqui agora que é o que tá só faltando para terminar essa sua hora aqui ó e aí 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 E assim ficou pronto. Olha que belezinha. Será que você está bem para cortar papelão? Você está bem? Quantos milhões de papelão já não fiz esses modelos na Brasília? Já peguei até o jeito já. Só que papelão é uma coisa, né? É, na chapa ficou um pouquinho maior, né? Ali, ó. Mas é só um pouquinho em cima. Agora eu vou correndo ela. A chapa tem que ir empurrando ela para cima para pontear. E aí 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 Só que eu estava percebendo que se eu deixar ele aqui no 1 por exemplo Aqui no 0 aqui Eu também não tenho certeza absoluta. Mas eu subi um pouco aqui, ó. Parece que melhorou meus pontos de solda. Melhorou. Eu estava brincando com ela. Eu fiz milhões de pontos de solda aqui e aqui testando, né? Fiz um monte porque Você sabe que lataria é a pior coisa que tem para soldar. A chapa grossa é uma delícia, né? Qualquer um solda. Agora lata é dureza. Então eu peguei o jeito dela. Aqui eu deixo no meio, né? Deixo aqui no meio. E outra coisa que eu descobri também, ó. Aqui dentro Tem um botãozinho Que ontem na hora de colocar o rolo de arame Eu nem vi. Depois que eu abaixei e vi. Até foi o Leandrinho que viu, né? Tipo, pai, tem um botão ali. Sabe para que que serve esse botão? A maioria das MIG, principalmente as transformadoras Quando você termina de fazer o ponto O arame gruda. O arame gruda. Aí você tem que dar mais um toquinho no botão Para ele desgrudar. Ele solda junto. O arame fica soldado junto. Essa máquina não acontece nunca isso daí. Em qualquer tipo de espessura de arame Em qualquer material que você vai usar. Você só vai aumentando esse volume aqui. Você vai aumentando esse botão. Porque o que que acontece? Ela dá um atraso, um delay Que fala no corte da corrente. Então sempre quando o arame estiver em contato Você tirou o dedo do botão Ainda ela solta um pouquinho de energia ali Para partir aquele restinho de arame Que estava grudado ali. Então nunca fica grudado. E é uma outra coisa que eu descobri. Vamos por que o arame é mais grosso Se você está fazendo um ponteado Um negócio grosso E aquele arame começa a colar Você vem e você dá uma aumentadinha aqui Ela já para de colar. Outra coisa legal Aqui ó Esse botão É uma aceleração rápida Só para fazer o carregamento de arame na tocha. Então você não gasta gás Não precisa acelerar o arame no máximo E segurar com a tocha e ficar desperdiçando gás Você só vem aqui e aperta esse botão Ela alimenta a tocha O arame vai até lá na ponta da tocha Em alta velocidade É um carregamento rápido sem desperdiçar o gás Outra coisa legal também Então vamos lá Vamos botar para quebrar Vamos botar para quebrar Vamos botar para quebrar Vamos botar para quebrar Para quebrar Vamos botar para quebrar Tchau Volta a experimentar Tchau 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 Vou ter que dobrar só mais um pouquinho e endereitar aqui ó, tirar uma florinda aqui. Olha turminha que sucesso, aqui vocês sabem que é para não enroscar a corrente, tudo o mecanismo que foi feito, judiação com o mecanismo não vai aparecer mais né, que a coisa linda lá né, essa coisa linda que eu fiz essas correntinhas, mas tudo bem, eu vou fazer isso aqui agora e esse pedaço eu vou fazer de parafusar, aí eu faço uma pecinha parafusada porque vai ser mais fácil para montar a Brasília quando precisar né, aqui não está pegando em lugar nenhum, só ver com meu dedinho aqui se não vai esbarrar na correntinha, é, está bem perto mas, está bem perto mesmo, não vai esbarrar, mas se eu fizesse mais alto era melhor né, aqui ficou muito baixo. Pronto turminha, aqui ficou chique no urte. Turminha, mas então é isso daí ó, dentro aqui do assoalho está pronto, mostra aqui ó, vê se você consegue mostrar o túnel aí, deixa eu pesar na embreagem, legal né, mostra aqui dentro agora prontinho, mostra aqui e mostra ali ó, tudo prontinho. Turminha, aí aqui, aqui é que eu falei ó, depois que tiver tudo pronto, já encaixado no lugar definitivo, já dado o acabamento e tudo, eu faço uma plaquinha com parafusinho, coloca os parafusinho aqui, de repente um guarda pó aqui, sei lá, é Medimax né, não precisa dessas frescuras, mas eu vou ver depois o que que eu faço aqui. Para fazer só uma chapinha e parafusar é moleza, mas é o que está o negócio, aqui tem os parafusos para poder remover pedal né, não sei como é que eu vou fazer, se eu fizer um negócio muito apertado aqui, para pôr e tirar esses pedal não vai ser fácil, então tem que ser uma chapinha removível mesmo, você não podia já deixar tudo pronto né, mas quem que enfia a chave lá dentro para tirar o pedal não dá, é isso aí mesmo turminha, aqui está ótimo, esse buracão aqui eu vejo depois o que que eu faço, pode pôr aqueles parafusinho alto tarrachante, aqueles que já furam e parafusam ao mesmo tempo, põe uma guarniçãozinha de borracha e já é, mas tá jóia, aqui dentro tá ótimo. Turminha, mas então é isso aí ó, agora o próximo passo eu não sei ainda, eu tenho muita coisa para fazer, tenho que soldar tudo essa frente, tenho que arrancar isso aqui daqui, não sei nem como que eu vou fazer para isso aqui ficar no ar, para eu poder fazer tudo a solda, sei lá, vou pensar nisso e tenho que resolver, tá bom? Então é isso aí turminha, não esquece de seguir no Instagram, arroba Leandro Torneiro, segue eu lá e quem gostou dá um like aí, se inscreve no canal e beleza pura, fica todo mundo com Deus aí, valeu! Tchau! 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 Tchau!